Presidente, nós estamos, quero aproveitar a sua presença, fazer um apelo a vossa excelência, nós estamos vivendo uma guerra do nosso país, os pais estão enterrando os seus filhos, isso é característica de guerra, é isso que está acontecendo no nosso país, e quem está carregando nos ombros essa guerra são os policiais militares, os policiais civis. Faça um apelo a vossa excelência, os policiais militares, os policiais civis querem a criação do seu piso, eles estão pedindo, não é o teto, senhor presidente, os nossos heróis estão pedindo um piso, eles querem um piso, faça esse apelo a vossa excelência, que traga novamente a PEC 300 para ser discutida nessa casa. Muito obrigado.